E aí, tudo bem? Estamos aqui ouvindo um pouquinho de música, afinal, papo de músico, o assunto principal é música. Você já pensou alguma vez na sua vida, o que é música? O que é música? O que é esse treco? O que é essa coisa? Aliás, é incrível que ainda nós chamemos isso de música, essa coisa de música mágica, que nos acompanha, todo mundo tem a sua música predileta. É difícil encontrar alguém que não goste de música. Você pode até encontrar alguém que não goste de certos tipos de música, certos estilos, gêneros, mas seguramente você vai ter muita dificuldade de encontrar alguém que não goste de música. E a música acompanha o ser humano, já não é de hoje, faz muito tempo. Era muito, muito importante na civilização grega antiga, na Grécia antiga. Inclusive, autores famosos da época dedicam uma grande parte dos seus trabalhos pra falar da música, né? Como é o caso do Pitágoras, que já falamos aqui no vídeo sobre série harmônica, sobre as ondas. Também o Platão. O Platão, inclusive, ele dizia que a música é um meio mais poderoso do que qualquer outro, porque o ritmo e a harmonia tem a sua sede na alma. Enriquece esta última, confere-lhe a graça e ilumina aquele que recebe uma verdadeira educação musical. Sim, o Platão, ele defendia muito a educação musical e dizia, não o Platão, mas os gregos antigos levavam muito a sério essa coisa da educação musical. Essa pergunta, né? O que é música? Nós somos seres extremamente musicais. Nós somos uma espécie musical. Nós somos, talvez, a única espécie musical. E daí você pode dizer, ah, mas os pássaros também cantam, as baleias cantam. Mas é diferente da relação que o ser humano tem com a música. O primeiro movimento da fala, inclusive, que é conhecido como prosódia, se refere justamente a isso. Nós aprendemos primeiro a entonar, né? O que uma criança está fazendo quando ela está chorando. Talvez ela esteja cantando, seja um canto pra chamar atenção. Às vezes, com uma criança, você diz assim, bonito, hein? E ela chora. Ou você pode dizer, ai, que feinho que ele é. E daí ele fica todo sorridente, porque ele não está prestando atenção nas palavras. Isso só vem depois. No momento, ele presta atenção na entonação, na musicalidade. E não é só isso. Nós temos uma relação com a música profunda. Nós cantamos no chuveiro, por exemplo. Nós cantamos pra ninar as crianças. Nós cantamos enquanto estamos dirigindo no trânsito. E essa relação com a música mágica, que nos transporta pra outros tempos, nos transporta pra outros lugares, nos faz lembrar de fatos. E de uma maneira muito intensa, né? Quando vem aquela música, parece que todas aquelas imagens vêm de novo em mente. E essa relação com a música é muito, muito diferente. Por exemplo, dos pássaros. A música, aparentemente, na natureza, pros pássaros, até onde conseguimos estudar, tem uma função mais específica. Como, por exemplo, o acasalamento, ou marcar um território, enfim. E esses cantos, né? Os cantos dos pássaros se repetem a cada estação, a cada ano. Com os seres humanos isso é muito diferente. A cada temporada, a cada ano, a nasce e aparece um estilo totalmente novo e diferente de música. Como é um exemplo dessa curiosa banda de vegetais. Uma banda de vegetais? Confira comigo. O cara que toca chicória, toca muito, hein? Concordam comigo? Bom, enfim. Essa relação, realmente, que nós temos com a música é uma relação muito diferente. O que pode nos assegurar que, realmente, nós somos uma espécie musical e muito musical. E nós somos uma espécie musical que faz muito tempo. Foram encontradas, por exemplo, flautas ou artefatos pré-históricos que aparentam ser uma flauta datada de 35, 40 mil anos atrás. Talvez até mais antigos, instrumentos musicais mais antigos do que isso foram já encontrados. E a música, ela tem um poder. Tem, por exemplo, um pesquisador famoso, o doutor Oliver Sacks, que era um neurologista, que escreveu um livro muito, muito interessante, que eu recomendo aqui, que é Musicofilia. Nesse livro, por exemplo, ele fala do poder da música. E como que a música, ela funciona como um sistema operacional no nosso cérebro, onde os outros programas funcionam e a linguagem, segundo ele, seria um desses programas que funcionam, que dependem desse sistema operacional maior que a música pra funcionar. Então, ele dizia, por exemplo, que quando estudamos música, isso contribui não só pro desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, linguístico, mas também comunicação como um todo, ajuda no controle da emoção, na fala, na atenção, memória, concentração, inteligência matemática, ritmo, coordenação de movimentos, respiração com ritmo constante, equilíbrio emocional e uma infinidade de outras vantagens. É uma coisa realmente poderosa. E a música, ela tá presente na nossa sociedade de uma maneira muito forte, né? A música tá por trás de tudo, a música tá por trás da propaganda, ela tá por trás... Tem música nos filmes, tem música da política, né? Os políticos gostam de utilizar muito a música. E a música, ela tem aquela coisa que ela engancha, né? Então, nós ficamos repetindo, 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 quando uma música, ela tem um ciclo fácil de memorizar. Então, esse poder da música é uma coisa realmente muito, muito séria. Os filmes, por exemplo, quando você assiste um filme, você ou fica tenso, ou você se emociona, você pode imaginar, você pensa que é por causa da história, e tem a ver a história, claro, mas o que realmente faz você se emocionar, o gatilho para as suas emoções, é a música, aquela trilha sonora que toca por trás. Quer uma prova disso? De como a música tem o poder de mudar o sentido das coisas? Olha essa cena aqui. De como a música com antes Se inscreva no canal Tра 우리가 Tria Falando Tria A mesma cena agora, mas com uma trilha sonora um pouquinho diferente. A CIDADE NO BRASIL A música muda o sentido das coisas completamente, poderíamos dar vários exemplos aqui utilizando a mesma imagem, indo mudando a música, esse etos da música, e você ia perceber como isso ia mudando o significado daquilo que nós estamos vendo. Então realmente a música tem um poder, e é incrível como a educação musical não leva muito isso em consideração. Quando a gente fala de educação musical, aprender música, logo vem a ideia de formar músico, então vai aprender música para ser músico. Mas a música, a educação musical vai muito além disso, por isso que ela deveria ser uma matéria tão obrigatória quanto matemática portuguesa, porque a educação musical possibilita toda uma compreensão do que se passa no plano de expressão e no plano do significado, quando você está ou executando, mas também ouvindo a música. A educação musical seria dar ao aprendiz ferramentas básicas para compreensão e utilização da linguagem musical, já que a música é uma linguagem e está por trás da própria linguagem em si, como acabamos de falar. Então seria muito importante termos realmente um sistema de educação musical com essa preocupação, a música deveria estar presente nas escolas de uma maneira muito mais intensa, e infelizmente não é isso que nós vemos, sobretudo no Brasil, que é uma lástima a maneira como a música é tratada. E não é à toa que a nossa cultura musical anda e anda indo pelos caminhos que estão indo, mas a música não é uma coisa apenas do domínio humano, não é apenas uma invenção humana, já que a música é feita de sons, e os sons têm um comportamento físico. Se você for analisar uma onda fisicamente, o que acontece, você vai descobrir que qualquer tom que é gerado, ele produz harmônicos, é um fenômeno físico. Você pode conferir esse assunto nos vídeos que nós fizemos sobre ondas e sobre a série harmônica. Pitágoras, ele chegou nessa concepção da teoria musical que vai dar origem a toda a música ocidental, como nós conhecemos até hoje, ele se baseou na observação do comportamento das ondas sonoras, e para fazer isso ele utilizou cordas. Se você tiver curiosidade para saber como o Pitágoras descobriu a série harmônica e aplicou isso na teoria musical, confira aqui os nossos vídeos sobre ondas e depois sobre série harmônica. Eu recomendo aqui, se você gosta do assunto, eu tenho certeza que você vai gostar. E a série harmônica é uma coisa profunda, as cinco primeiras notas da série harmônica, por exemplo, formam a escala pentatônica, que é uma escala presente universalmente em todos os tipos de culturas, em todos os tempos, desde a antiguidade, desde a música chinesa, música hindu, música indiana. E não apenas os harmônicos que nós conhecemos na música ocidental, mas a música hindu, por exemplo, que tem uma escala com muito mais notas do que apenas as nossas doze notas, essas mesmas notas podem também ser encontradas na série harmônica, um fenômeno físico da natureza. Então aí, esse poder da música, essa coisa inexplicável da música. E os sons da série harmônica estão, inclusive, impregnados até na nossa fala. Quem não conhece, por exemplo, aquele padrãozinho famoso? Inclusive, na ordem que aparece na série harmônica, primeiro o sol, depois o mi, depois esse laço e bemol, sol, mi e repetindo. Então, se você viajar o mundo, você vai surpreender que você vai ver crianças de todas as partes do mundo, Espanha, Japão, China, Alasca, Austrália, cantando essa musiquinha aqui. E lembra das flautas de 35, 40 mil anos atrás? Pois bem, eles foram reconstruir essas flautas, e o que que eles encontraram ali? Exatamente, a escala pentatônica, aparentemente estava lá já desde 40 mil anos atrás, os caras já estavam solando a lá Jimi Hendrix. Porque a escala pentatônica acabou chegando aqui forte até nós, músicos como Jimi Hendrix, Carlos Santana e tantos outros roqueiros aí, utilizavam, usavam e abusavam da escala pentatônica. E ela está presente em tudo, desde na música folclórica, por exemplo, americana. Se o assunto te interessar, clique aqui e veja aí os vídeos sobre ondas e sobre a série harmônica. Bom pessoal, por hoje é só, fica no ar então essa pergunta, o que é música? E essa conclusão aqui de como é incrível que ainda chamemos por esse nome, música, né? A gente já devia ter inventado, acho que outros conceitos para chamar as diversas manifestações da música, cada uma com uma palavra específica, mas isso é papo para outro papo de músico. Valeu galera, nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho